Olá pessoal aqui é o Thiago, salvemos lá então mais um episódio de Spider-Man No último episódio conhecemos aqui a tia May, a tia do Peter E hoje vamos lá ver então o que é que nos espera Deixam lá ver aqui, objectivos, será missões Ela é boa companheira, Chinatown Ok, vamos sair daqui Parece ser prejo ao objectivo Posso remendar estes sapatos, ainda vão durar Ok, força Vamos ver o que é que nos espera no episódio de hoje Que perigos vamos enfrentar O bastão de eletrochoque Podem desativar dispositivos durante algum tempo Esquiva-te ou executa um arremesso para os evitares Ok Ui de noite, lindo Ela é boa companheira concluída Voicemail da Yuri Olá, acionaram o alarme silencioso da Lailoera que vai vender os bens do Fisk Podes lá ir, sem alarido, não quero causar uma cena se não for nada Ok Venda dos bens do Fisk, que giro O que será que o Kingpin tinha escondido nos armários Boa coisa não era de certeza Bora lá Ai, agora a noite ainda mais brutal O jogo está lindo, lindo, muito divertido, mesmo a sério Pode não ter uma narrativa, um enredo, uma história tão boa quanto o God of War Só que foi a última série que fizemos aqui no canal Mas em termos de entretenimento Está lindo Tão bom quanto o God of War Pelo menos é a minha opinião, atenção Só te queria dizer que as tuas palavras foram muito importantes para mim Sempre me questionei se estou a tratar bem de ti Não questiones isso Quando perdi os meus pais e o teu Ben Houve tantas ocasiões em que me teria perdido se não te tivesse Bem, digo-te o mesmo Peter Apenas queria ter a certeza de que sabias isso Tia, eu... eu não sei o que dizer Ah, o senhor bem precisa de ajuda Eu vou lá Vejo-te em breve, Krio Adoro-te Também te adoro Também te adoro tia Bora lá Brutal, brutal Todas as unidades, relaxes e assalto à mão armada Respondam Agentes contingam em Central Park Ok, estamos próximos do objectivo E é para ali Tempo 10-10, possível venda de narcóticos Avancem para Calambia Está aqui E vamos ver o que se vai passar Ok, ainda demoras muito loading Vá lá, anda com isso maluco Ok Estou a perder a paciência Onde Está A pasta Há mais alguém cá dentro Foi ela que a levou As máscaras Quem são estes tipos? Não faço ideia Só cá estamos nós Vamos encontrar a pasta Ou tu morres Isto é mau Se terem por mim, matam-na Tenho de tratar deles sem larido Ok Ok O alarme silencioso era legítimo Homens de máscara armados fizeram uma refém Parece ser um assalto Entendido Vou enviar equipas para ai Entretanto, não deixes a situação descarrilar Certo Derrota os inimigos silenciosamente Sem alarido Não posso alertar os outros Ok, L2 para avançar para o chão R1 para disparar um lança de teias Espera até que tens um inimigo por baixo de ti Espera até que tens um inimigo por baixo de ti Para executar uma neutralização por ele Empoleirado Estava difícil Ok, interessante Parece sempre que ficam confortáveis nas veias Ok Agora é para ali Pois está muito escuro Não consigo ver nada Ok, é para aqui E Vou apanhá-lo por cima Muito louco Coloca-te atrás do inimigo para uma neutralização furtiva Sossegadinho Vem alguém Vão-me ver aqui em baixo Está cá mais alguém Juro Para quê? Para aqui Calma, maluco Está aqui? Onde é que anda? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Despacha-te, Pete Os bandidos estão a ficar rebugentos Para alguns perigos Os inimigos querem Seguro neutralizar Se os inimigos clicam no perigo de forem atacados Fazem com que sejas detectado pelos amigos próximos Podes criar uma distração para atrair inimigos ao lançar teias em superfície de objetos próximos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui 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 O que é isto? O que é isto? O que é isto? MJ Mary Jane O que é que fazes aqui? O mesmo que tu? A trabalhar? Bem Ou estava? Ouve Eu acho que isto é teu Sim Obrigada O Robbie pediu-te para cobrir um assalto para o Bugle? Bem Tecnicamente o Robbie não sabe que estou aqui E só se tornou um assalto há uns minutos Ah Vou-te explicar Ok Ah Posso ajudá-la? Olá Olá Mary Jane Watson Venho para a venda dos bens do Fisk Olá O Craig combinou isto para amanhã Eu gosto de começar cedo Pois Mas eu não Terá de regressar amanhã Certo Tudo bem Desculpe Estou, Craig? Não, desculpa É que Parece que vamos ter de pensar noutra coisa para a capa Não sei Ah Talvez o artigo do expressionismo Queres saber? Acho que hoje estou disponível De certeza? Bem Mary Jane Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje? Bem feito Obrigada Craig? Está tudo bem Esquece Claramente ela não trabalha para o tal do Craig Vamos começar Não é? Muita bom Uh E estamos a controlar a Mary Jane Quando estiver pronta para começar eu estarei junto à Estatuto Lá Ok Podemos fazer Expecionar aqui algumas coisas Talvez Sei lá Algo ali Investigar Máscaras de teatro Século XVIII O conjunto de máscaras No I Kyogen Do período Edo A mais notável É de Boaco O demónio Que esconde olhos Virulancólicos Pelo menos é esse o tipo de heroína que eu seria Ok O que há aqui? Nada aparentemente Algo ali Aqui Armadura TATAMI Masamune Punho Punho Retocado no início do século... Uh Onze Onze Punho retocado no início do século... Isto é onze maluco Tendo Tendo de desculpar Ok Justiça Nos seus próprios termos Ok Mais uma ali E outra Outra aqui Duas Vou já ver esta aqui Charutos enrolados à mão Século XX Produto luxo De Simcaria Feito exclusivamente Para a realeza Acerto Armadura TATAMI Século XV Reza a lenda Que foi usada por um jovem Roni Que desafiou Um líder Tirânico Ilegítimo Vamos pesquisar muito mais Ok Já se está a tornar um bocado... Secante Tapeçaria século XII XII não maluco XII Ilustra dois guardiões Nio Mishaku Kongo E Narin Kongo Ok Ok Paisagem óleo sobre seda Século XI É tão lindo XI XI? Será que isto é XI? Uma parte de mim deseja poder largar tudo e viajar pelo mundo Mas a minha vida e o meu trabalho Isto é XI? Ai guarda-me uma garanda branca Enfim Ilustra Viajantes perto de Kyoto Agora estou na dúvida se aquilo é XI ou XIX Não XIX não é maluco Pode ser século XIX Ai... já não me lembro pessoal Desculpem lá Se estou a cometer alguma gaffe Ok? Mas sinceramente Numeração romana não é o meu forte Bom Continuando Violoncelo Século XVIII Milão ou Bolonha Pertenceu reconhecidamente A Benito Mussolini Antes da sua morte Ok Acho que aquilo é século... Não... Século XI Não me lembro mesmo nada É século XI? Enfim Esqueçam lá Já não vou estar a... A cometer mais gafes Ok? Xilogravura do século... Que? Isto é século XIX Será? Ai agora dei-me uma ganda branca Agora não sei qual é o século XIX Se é isto? Se isto é o século XI? Não século XI não é assim maluco Século XI é um X e um tracinho Portanto isto deve ser século XIX É século XIX com certeza Enfim desculpem lá Ah... Imagem de uma jovem donzela Que trouxe à luz Os crimes ocultos De uma dinastia corrupta Causando o seu colapso Ok? Está tudo? Está... Finalmente Inicia a entrevista Pelo objeto de maior valor Um Baku Kakemon único Ah... É lindo É um Mifune? Correto O senhor fez que tem um... Gosto excepcional Conhecia-o bem Antes de ser preso Num... Contexto profissional Trata-lhe de imensas vendas Avancemos por favor Bah... E agora? O que queres fazer maluca? O que é que mandas aqui? Esta peça requintada é um exemplar do efeito de poça de tinta usado no Atara Chicomi tradicional Os dois Neo são muito imponentes Vejo porque é que o Fisk gosta desta peça Faz o estilo dele Adorava a dualidade A destruição grita Mas a criação labora no silêncio Alguma vez houve qualquer coisa estranha nas vendas que me deu para ele? Não Não, claro que não Não que eu desse conta Nota o acabamento em ouro neste conjunto cerimonial de chá Um amigo na Procuradoria Geral disse-me que o Fisk trafica bens roubados em leilões de arte Eu...obviamente não sei nada a respeito disso Sim, claro Estava só a pensar se agora que ele foi preso terá notado algo de...suspeito Sabe uma coisa? Eu não tenho muito tempo E se aproveitássemos para tirar a foto da capa? Ok Quando contei ao meu amigo na Procuradoria Geral que ia fazer um artigo consigo Ele reconheceu o seu nome Só a foto, por favor Fica aí mesmo Ok Vai lá E o que é a foto? Aqui De certeza que não tem nada a dizer Mesmo que oficiosamente Sobre as atividades do Fisk Não creio que os seus leitores estejam interessados em... Raios Só um momento E agora tirei Uau Espera Isso é Ah Tenho de tirar uma foto E agora tirei Por acaso pensei nisso Querida Querida Acho que está na hora de ir embora Ah Ah Posso ir à casa de banho? Está bem Siga-me Obrigada Obrigado Este...este espaço é muito encantador Sim é lindo Pois é E esta será a última vez que o vê A das senhoras é ao virar da esquina Não demore Claro Volte já Fui apanhado um pouco de surpresa Estava à espera que fossemos controlar a Mary Jane Mas ok Bom Está aqui Entra-se o roteiramento no gabinete Como assim ele teve de remarcar? Ui Se ela não é o teu repórter quem é ela Craig? Quem é esta pessoa? Quando as pessoas começam a suspeitar aparece um tal ícone E elas vão investigar Se vires um ícone Naquele ponto de exclamação É porque te viram Eu era minha leiloeira Tenho calma Oh meu Deus Não Não confio em ti para resolver isto Bem Primeiro vou fazer com que a menina jornalista investigadora seja presa A seguir vou fazer rolar a tua cabeça Craig Volans está irritada Pois Tu enganaste-te Claro que é uma ameaça Craig Enganaste-te-a Vai lá Se eu não consigo passar para lá Ui 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 Entra-se o roteiramento do gabinete Certo Uh Ela vem para cá Não acredito em ti Então maluca Decide-te Aham Ok Craig Certo Acaba de falar do telefone maluca Desliga isso pá Já chega Não acredito em ti Aham Não acredito em ti Não acredito em ti Pronto Já entrei O físico usou O físico usou a para esconder Estive o gabinete Porquê que não foi confiscada Sei que a estátua se abre Mas como Pois Isso também não faço ideia Observar Examinar Parece uma espécie de bastão Parece uma espécie de bastão Parece uma espécie de bastão Investigar a estátua Investigar a estátua As peças devem me ofer-se Espera É assim Certo Certo Não Como é que ele estava? Vamos ver novamente Para cima O braço deve estar totalmente elevado E como é que eu vou fazer isso? O catálogo falava de duas poses Boca fechada Braço esquerdo para baixo Palma da mão direta para a frente Talvez lhe deva virar a cabeça Fiz Estou quase Estou quase Ah agora falta então Aquele Cetro O que era aquilo? Sei lá o que é aquilo Falta isto Tenho qualquer coisa na mão? Falta isto O que será? Eu já reparei onde ele está Ok Está aqui Já vi estas armas antes? É isto É isto que temos de levar É levar Rápido antes que aquela louca entre aqui Isto não está bem Não está Porquê? Encaixa Mas não é a arma certa Não é? Agora eu não percebi Vamos lá ver novamente Ele está a segurar qualquer coisa Ah Realmente é um pouco diferente É esta É esta É não Não Aquilo atrás deles é o Neo Mas parece diferente Calma É esta aqui É esta É esta É esta aqui Vou levar Um puzzlezinho pessoal Interessante Que é isto? É isto? É isto mesmo? Norman Osborn Oque é isto? Sopro do diabo? Oque é o sopro do? Oque é o sopro do diabo? Oque é o sopro do diabo? Oque é se passa? Ah ok Isto foi quando aconteceu o assalto O Peter também apareceu Desculpe senhor, não podes estar. Já levaste-te? Isto é mau. Onde é que está a estátua? Ali, ali dentro. Eles falam chinês. Falam mandarim. Estava prestes a sair quando te vi. Mas é chinês. Diz o tipo que salvei há 5 minutos. Ou um mandarim. Não sei quem são estes mascarados, mas querem esta pasta. Uma pequena dúvida. Já é muitas dúvidas. É século XIX? É século XI? É século XIX? É século XIX? Eu tinha certeza. Eu sou estúpido. Estava a ver o estupinal. E depois não sabes Tiago. É bom ver-te, Pete. A ti também. Embora não seja bem o reencontro que imaginei. Engraçado. Foi assim. E agora não sabes que aquilo é mandarim se é chinês. Enfim. Ele mudou de perfume. Concentra-te, Pete. Concentra-te. Não tem permito para apontar. Ok. Como é que temos de ir? É para lá. Sim. Bom só. Eu vou ficando por aqui. Ok. No próximo episódio. Continuamos daqui. Vamos então ver o que é que estes tipos querem aqui do museu. E principalmente o que é que aquela estátua do Kingpin tem tão importante. Ok. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Desculpem lá estar a terminar o episódio tão cedo. Ser cerca de 25 minutos. Mas infelizmente não tenho mais tempo hoje. Ok. Ainda tenho de identificar o vídeo. Renderizar o vídeo. E etc. Está certo? Espero que tenham gostado. Mais uma vez. Se gostaram deixem o vosso likezinho. Que ajudem-me o seu canal. Se puderem também partilhar com amigos e família. Agradeço imenso a nós por aqui. Subscrevam. Tem acesso a vários conteúdos. Muitas cheias e muitos gameplays. Ativem também o sininho. Com duplo clique. Para subir as notificações. Cada vez que gostaram de um vídeo novo. Aqui no canal. Amanhã. Sai um novo episódio. De MLB The Show 19. Este foi. Spider-Man. Obrigado pessoal. E até a próxima. Tchau.